Tive mais um breakdown, hoje foi foda Chorei, rodei, me bati, só não toquei na roda O importante é que agora eu sei Todo mundo tem problemas, eu também, obrigado, né? É, relatos de uma duração, te reta não Tive uma duração, te reta não, tive uma duração Tive uma duração, te reta não, tive uma duração Tive uma duração, te reta não, tive uma duração